O que fizeste assim tão bela como as cores da aquarela? E no mar que é tão escuro como a noite em seu prepunso? O que fizeste assim tão bela como as cores da aquarela? E no mar que é tão escuro como a noite em seu prepunso? De repente me ilumina, vai tomando inconsequente, cristalina até dormir. E noutra noite ilumina, refazer toda jornada, dando paz à humanidade. E noutra noite ilumina, refazer toda jornada, dando paz à humanidade. E esperança por caminho. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto.